Voltamos a falar das chuvas porque no litoral a situação é complicada. Vamos ver as imagens. Em Morretes, o rio Yundiaquara transbordou e atingiu várias casas, alagando ruas e avenidas. Os bairros Vila Freitas e Jardim Independência foram os mais afetados, conforme essas imagens de drone do canal Ander GC. Em menos de 48 horas, o acumulado de chuva ultrapassou os 110 milímetros de acordo com o CIMEPAR. A Prefeitura diz que mais de 140 famílias precisaram ser retiradas de casa. Em Guaraqueçaba, segundo a Defesa Civil, há registro de moradores isolados. Lanchas estão sendo usadas para atender as pessoas com água e comida.